Então explica aí, o túnel tem 1.100 metros de comprimento e a gente vai a 120 metros para baixo da terra, tá? 120 metros. 120 metros. Tem imposto de combustível? Não, senhor Antonino. Tinha antigamente na época da construção. Porque se acabar a gasolina a 120 metros, o cara subir. Não, aí esse vai para o outro carro e vai passar as cartões. Apertado aqui. Você já foi lá, senhor? Vou ter apertado. Aqui, já é o cabeamento de 230 mil voces. 270 mil voces? 230 mil. Tá, tá, achei que era 270. Uau, cara, que gelado aqui. É, acho que sempre agachado da ferramentaria, se eu não ia mostrar para vocês as ferramentas. Fazer retorno aqui é difícil. Só se subir de ré. Nesse 1,100 metros aí, você não tem nenhuma área de... para encostar na água. Né? Podia ter, né? Podia, até o outro. Claro, como é que cruza dois carros aqui? Dois. Né? Mais estreito. Vai se batendo. É. Com o compromissor. Nossa, tem uns capacitores gigantes, ó. Não é capacitores, isso daí é... é óleo. Dentro desses cabos tem óleo. A desolação desses cabos aí é papel e óleo. Papel e óleo, de elétrico. Ah, é? Então tem que ter manutenção desse papel aí, ele vai se recorrer. Não, não. O papel é vestido. O papel não deteriora dentro de fora. Ah, sim. Com iluminação bacana. Tem umas coisas no teto, cara. Ah, esse daí tem tudo enxugação, enxugamento, para evitar que caia a noche. É, aqui tomara que... Tem um ato aqui embaixo? Tem. Tem um ato aqui. Tem um ato aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.